Olá, o STJ manteve o bloqueio de mais de 198 milhões de reais da construtora Andrade Gutierrez por supostas irregularidades nas obras de reforma do Maracanã para a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. O bloqueio também foi determinado de forma solidária para as construtoras Odebrecht e Delta até que as irregularidades sejam investigadas. O empresário Márcio Bonilho, condenado na operação Lava Jato por transferência de recursos ilícitos entre o consórcio nacional Camargo Correia e seis empresas de fachada, teve o pedido de liberdade negado. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, não foi demonstrado esgotamento da instância anterior e, por isso, a matéria não pode ser analisada. E o STJ definiu que o pagamento de custas periciais pela Fazenda Pública nos casos de gratuidade de justiça deve ser feito de acordo com os valores que constam na tabela do próprio tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Para os ministros, a perícia realizada por particular quando for responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita será paga com recursos públicos. Você confere outras notícias no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!